Agora que estamos a terminar 2014, importa fazer um balanço. De facto, foi um ano fabuloso para nós. Atingimos duas finais, Taça da Liga e Taça de Portugal, que nos permitiu acesso à Supertaça. Infelizmente não conseguimos vencer nenhuma das três, mas estivemos presentes e fomos a jogo, e permitiu-nos acesso à Liga Europa. Há terceira pré-dominatória, posteriormente, após dois jogos muito bem conseguidos, conseguimos atingir-nos pelo play-off, e aí atingiu-se um ponto épico para nós. E este apuramento para a fase de grupos foi claramente a cereja em cima de um bolo de uma época fabulosa, mas que nos dá responsabilidades para, em este 2015, concretizarmos o que fizemos em 2014. Por isso, precisamos do apoio de todos para continuarmos nesta senda e concretizar tudo o que de bom fizemos em 2014. Desejaram um Feliz Natal a todos os rioavistas e desejaram 2015 repleto de sucesso. Feliz Natal a todos os rioavistas